O faturamento dos shoppings do país cresceu 5% no Natal deste ano em relação ao do ano passado. Apesar do aumento, as vendas tiveram o pior desempenho para o período nos últimos 5 anos. O balanço foi divulgado hoje pela Associação Brasileira de Logistas de Shopping. De janeiro a dezembro, os shoppings brasileiros venderam 132 bilhões e 800 milhões de reais. E no dia seguinte ao Natal começa o movimento no comércio para a tradicional troca de presentes. Uma tarefa simples, mas que pode resultar em dor de cabeça. Quem presenteou até agradou, mas não o suficiente para evitar que Mônica trocasse o presente. O problema estava na cor. Hoje eu vim trocar a blusa por causa do verão também, por causa da cor e tal. E aí eu escolhi essa daqui, que eu acho que tem mais a ver com o verão. Eu ganhei do meu padrinho de Natal e daí eu vim trocar. Mônica não teve dificuldades, mas nem sempre o procedimento é tão fácil. Dona Euselina, por exemplo, não conseguiu trocar um produto que apresentou defeito em pouco tempo de uso. Comprei um eletrodoméstico, na verdade um refrigerador. E com dois meses ele apresentou defeito. Eu procurei o fornecedor e eles não quiseram substituir o produto. E até hoje eu estou com o refrigerador em casa, parado. Inclusive tive até que comprar um outro menor para suprimir as necessidades, porque eu estou no prejuízo. E caso a compra seja feita pela internet, o consumidor também vai precisar de atenção em alguns prazos. Quando você não entra em contato físico com o produto, você tem um prazo de arrependimento de até sete dias. A partir do recebimento do produto ou da assinatura do contrato. Então isso aí não há mais problema nenhum, até para o reembolso postal também. Você às vezes compra uma revista, tem ali um reembolso postal, você manda buscar o produto, recebe o produto, não satisfaz, porque o produto não é aquilo que você não corresponde à sua legítima expectativa, você substitui o produto.